Uma vez eu fui me consultar com uma cartomante, que ela também fazia leitura de mãos. E aí, assim, antes da consulta com as cartas, ela fez a leitura de mãos. E aí ela viu na minha vida profissional que eu ia ter um trabalho com dois caminhos paralelos e muito diferentes. Tipo, ela até deu esse exemplo, médico de dia, de noite sambista. E aí, assim, eu nem sonhava naquela época em trabalhar com tarô, com erva, em dar consulta, em nada. Não sonhava com isso. Embora isso já fosse, assim, sempre próximo da minha vida, mas eu não imaginei. Não imaginava seguir por esse caminho. E aí, assim, cá estou, né? Hoje em dia eu trabalho como advogada ainda, mas também trabalho como cartomante, como taróloga. E ela acertou. Sempre, agora, perto do meu aniversário, eu sempre gosto de fazer uma consulta com ela perto do aniversário, tipo um mapa astral. O nome dela é Andréa Bafa. Ela não está morando mais no Brasil, mas ela faz as consultas online e, assim, comigo. As consultas dela são sempre muito certeiras. E aí ela lançou um livro junto com a Tânia Durão, que é a mestra do Baralho Cigano também. E é das cartas junto com a leitura de mãos. Eu comprei o livro num dia, dois dias depois o livro já chegou e aí agora eu quero abrir o livro aqui agora para a gente ver. Bonito! Andréa Bafa, Tânia Durão e a leitura das mãos. Eu vou abrir aqui, estou um pouco enrolada para abrir. A Tânia já tem, sei lá, quantos livros publicados. A Andréa também já tem outros livros. Mas esse eu achei interessante pela junção das duas coisas e por serem duas pessoas que sabem tudo, né? O livro é fininho, acho que vai dar para eu ler num dia, mas eu acho que o mais importante desses livros é usá-lo de consulta. E é muito bonito. Está aqui a Andréa. A Tânia tem um trabalho lindo, não só dando aula, mas do Oráculo de Assis, que ela faz as consultas com a verba revertida para instituições que cuidam de animais. Ai, gente, já estou assim louca para ler. E eu achei que fosse um livro que não desse dicas, que não ensinasse. Não que eu vá ler e vá sair e anda mal, mas pelo menos a minha eu vou ler, né? Muito interessante. Ai, já estou aqui assim louca pelo livro. Tcharam! Bom. Ah, já vi. Monte do Sol que associa com as cartas do Sol do Homem e da Mulher, com a carta da Árvore. Vai fazendo associação dos pontos da mão com as cartas ciganas, gente. O tarô é o oráculo que eu me identifico mais para jogar. Mas eu já faço atendimento também com o Lenormand, com o Baralho Cigão. Já fiz cursos, embora eu tenha mais afinidade com o tarô, mas eu acho lindo, lindo, lindo. Eu acho as cartas lindas, me interesso também. Enfim, daqui a pouco eu vou estar fazendo curso com o André de leitura de mão. Vou saber tudo, pelo menos a minha própria, quem sabe. É isso. Fica aqui a indicação do livro das duas. Vou ler com muito carinho. Vale a pena. Você compra num dia e chega dois dias depois.